E é isso aí galera, acabamos de fazer uma loucura de amor aqui para celebrar o aniversário da Rayane E é muito engraçado porque quando eu cheguei, ela achou que ia apagar o maior mico da vida dela E na realidade ela teve uma das suas maiores emoções Muito legal né? Essa é a nossa forma e o nosso jeito de fazer loucura de amor O vídeo dela vai estar aqui em cima ou aqui embaixo, aqui na nossa página do Facebook ou no nosso canal do Youtube Obrigado pelo carinho, pela confiança, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Loucura de Amor SP Faz quem ama e recebe quem merece Valeu